Tô ficando uma live aqui, é... It Takes Two Fit Felipe Tavares Acho que eu vou com a guria Ah, não sei Unidunite, salame, mingo E o cerveja te colorei E o escolhido foi você Sim Sim, sim Eu não sei Ai não, porra Eu vou com o balofo aqui, véi Ah, pra mim tá a mesma coisa Isso Mano, o que é aquilo? Carregando aí, tem um bloco de nota Fazendo uma posição Sei lá, deve ser um presunto também É um bloco Ele tá fazendo tipo um bagulho estranho Tipo, é Ei, honey Posso só pegar o elefante um segundo? Aham Fica da mãe É verdade Jogo Deixar a legenda escondida Não aparecer Uh, Rose Seu pai é corno Seu pai é corno Sim, sim, claro Seu pai é corno Vixe, está usando muito LSD, garota Não, eu sou um boneco Para de falar comigo Eu não sou seu pai Para Seu pai é corno Que posição é essa Que ele faz? Ai, eu ai Ah, deixa eu ver Eu vou ativar também Espera aí Corgi gritando em pânico O que é? Oh, help Hello, help Cody, eu estou dormindo May? May, é que você? Ah, Cody Por que você se pareceu Um bloco de clay Por que você se pareceu Como uma garota de pedaço Ah, olha Oh, não Olha isso O que você fez? O que? Por que você sempre me aflame? Ah, sim Por que você sempre me aflame? Ah, era um livro Oh, o que é isso? Eu sou o Dr. Harry Ele é defeituoso Os braços dele nascem Em cima da cabeça dele Não Sua filha me achou Ela estava feliz Eu fui a última cópia Porque eu estava vendendo As melhores Eu tenho milhares de cobertos E agora eu vou ajudar Você se juntar De novo Isso é definitivamente Um maldito Eu preciso se acordar Oh, não Oh, não Caralho, você se matou Bom, galera Foi esse o jogo Espero que vocês tenham gostado E a gente vai acabar com a live aqui agora Foi muito bom as Uma pessoas que me assistiram Ah, você não pode crer Olha Oh, meu Deus Você não pode se acordar aqui Exatamente Ah, ok Agora 8 takes 3 Ah, o Kakura Está jogando com o livro Hmm, o livro Então, ah, como você se acordar? Cody Me Você está aqui para fixar Sua relação Nós apenas fixamos Sim, sim Estamos, ah, divorciando É tudo bem Não Eu vou ajudar você fixar Sua relação Oh, meu Deus Capítulo 1 Fixa sua relação Jim Plus Eu prometi a sua filha Para fixar sua casada Ah, 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 ah Você vê, amor é como uma montaña Oh, ah, ah, ah May, May, é a Rose Flores Flores Vamos lá Vamos, vamos lá Ela deve saber o que está acontecendo São butterflies Flores 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 Voz Flores Você sabe o que estou dizendo? Oh my god Outro Curioso Bem, vamos encontrar um jeito! Apoio! Puxa! O que é isso? Apenas ignora o olho brilhante. Nada disso faz sentido, de qualquer forma. Ah! Fica aqui! Fica aqui! Não juntou! Ah! Não funcionou! Ah! Não, o que é que está acontecendo? Você vê eles com seus pequenos fios? Não se preocupe com isso mais tarde. Vamos só trazer eles de volta. Mei? Mei, meu corpo se sente estranho. Porque você é feito de clã? Tenha o olho na fios. Ei, você não sente estranho? Eu quero dizer, você é feito de ferro? Um pouco quente. A mesma aqui. Mas vai ficar melhor o mais que eu vou. Espero que seja. Oh, Pody, por favor, se concentra. Ok, ok. Vamos pegar esses fios. Agora, onde foi aquele último fio? Por favor, comecei pra ele. Vamos pegar esses fios. Ah! Vamos pegar esses fios. Ah! 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 Ai meu Deus! Não! Descalhosa! Cody, assista a sua cabeça! Eu sou! Eu sou! Achei! Volta! Ai! Não! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não! May, jump inside the halls. Try not to drop... Try not to drop me! You wanna try aiming? Ahhhh! Ahhhh! Uoih! 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 É esse de alguém divertido até Peraí, peraí, peraí 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 Vem pra cá agora O que é isso? Aham, isso foi meio divertido na verdade Just keep holding that door Peraí 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 O que é? Isso foi totalmente custo de um descanso! Sim, sim, sim! Sim, sim! Aaaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 O que é isso? Aaaaaaaaaah! Achei que te ia atrapalhar! Eu ia ficar parado... É muito maior, não é apertar do jeito não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que você está fazendo? Ah, 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 ah ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah 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 Tchau. 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 Que! 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 Foi o que tinha falado Foi o que tinha falado tem que soltar ali vai 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 que merda trabalha em equipe eita 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 Você colocou-me para morrer aqui? Agora você vai morrer! Não, espere! Eu ainda posso te fixar! Eu posso fazer você trabalhar novamente! Não há mais mentes! Não, não, não! Ela está certo! Ela é um engenheiro! Uma realmente boa! Você é, você é muito boa! Ha! Ei, Vatio! Você realmente vai acreditar isso? Porque eu... não! Não escutei-lo! Uma vez que eu tenho o meu corpo real, eu posso te fixar! Oh, isso é verdade! Então, por que você comprou o Ex-Pensivo Turbo X2000? Ah! O que?! Você me refletiu com o Turbo X2? Não acredito, Felipe! Você substitui-lo por um Turbo X10.000! Você não pode nem ensinar, Papalai! Eu vou te mostrar quem é o melhor saco! Ok! Ele falou saco! Exatamente! Vai! 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 Vamos! Esse válido é louco! Oh! Não! Que coisa! Não! 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 Ah, peraí, entendi. Eita. Eu tinha entendido o que era pra fazer. Vai, vai lá em cima. Eu tenho que sugar as bombas pra você atacar nele. Abre as bombas! Oh, nice! I'm with this. That doesn't sound good! No. I'm with this. It's raining garbage! Ah, I was hoping you did a friend. Arch, you're back again? I have more than dust for you. Don't waste them. Wait for me, Cody. You're not so scary, Spore. Ah, I am. Suck on this. Vai! Nossa! Agora eu me reconheço! Minhas almas! Você está morto! Ei, ele parou! Sim, é hora de terminar isso! Mas vai jogar o olho dele! Ele está apontando-nos de longe! Homem! Você acha que isso é muito? Um pouco! Mas ele tentou nos matar! Desculpa, Beto! Espera! Homem, ajuda! Eu estou morto! Vamos! Temos que encontrar a Rose antes de sair! Espero que ela conheça o que aconteceu conosco! Ela fez isso! Ela fez isso? Sim! Por que ela fez eles parecerem como nós? Por que você me disse sobre eles? Ou eu poderia! Ela é criança! Ela joga com todas as coisas! Sim... Eu acho que sim! Vamos lá, vamos encontrar ela! Já! Onde estamos? Você deve... Pode ser, velho! Beleza, mano! Nossa! Eu... Eu estou realmente morrendo de sono, velho! Pois é, deixa eu ver os troféus desse jogo! Não deve ser muitos! São 21 troféus! Vocês conseguiram colaboração! Todos os inimigos foram encontrados! Só é possível torturar em dupla! Paparazzi auto-infligidas! Eles não tinham escapatória! O que é? Nossa! Não dá para entender os troféus! Parece que a gente ainda não chegou nas partes dos troféus direito! Tipo Like... Oxi... Tipoou o타. Vou vazar aqui, velho, bom, bom jogo, boa noite aí pra você, beleza, boa noite então, tchau.